Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu trouxe o nosso terceiro vídeo de Natal. O nosso primeiro vídeo foi como fazer uma árvore de Natal, né? Utilizando a questão de pinha. O nosso segundo vídeo foi sobre uma guia yolanda de Natal, bem econômica, né? E ficando em feitos dos Natais passados. E hoje eu trouxe o passo a passo de como fazer esse lindo cloreto de Natal. Gente, eu tô apaixonada. Ele ficou muito fofinho. E se você tem pouco espaço aí na sua casa, né? E não quer deixar passar esse momento em branco, vai ser uma ideia maravilhosa. Para os que estão chegando no canal, sejam muito bem-vindos. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Se você gostar do vídeo, deixa seu like, porque assim o YouTube entende que os vídeos são legais e recomenda para outras pessoas também. Vamos lá para o passo a passo? Para fazer esse enfeite de Natal, nós vamos precisar de uma garrafa pet. Depois de ter lavado a garrafa pet com água e sabão e esperado secar, eu vim com o algodãozinho retirando todo aquele grude do rótulo da garrafa. Fiz o primeiro corte, logo ali onde termina o gargalo e inicia a parte lisa da garrafa. E o segundo corte, na parte de baixo da garrafa, onde termina a parte lisa e ela vai começar a enrugar. Comecei o corte com a faquinha e terminei com a tesoura. Esse será o nosso coretinho. Então, nós vamos precisar fazer o fundo dele. Para fazer o fundo, eu cortei dois pedaços de papelão circulares, né? Com a circunferência da boca da garrafa, que são 10 cm. Eu já ensinei a fazer esse corte em um vídeo, vou deixar ele linkado aqui em cima. Colei com a fita crepe e passei a fita crepe em volta também, para ter certeza que ele não ia se soltar. Para cobrir o papelão, eu utilizei dois pedaços de EVA. Então, colei o EVA na parte de cima e na parte de baixo dessa bolachinha de papelão. Ah, eu estou utilizando a cola para artesão. Para colar o pedaço da garrafa na bolachinha, também vou utilizar essa mesma cola. Passei cola bem na bordinha e fui encaixando a garrafa ali. Essa cola, ela demora um pouquinho para secar. Então, é bom que você vai encaixando a garrafa ali na bolachinha, de forma que ela fique bem perfeitinha. Demora um pouquinho de tempo. Com um jeitinho, você consegue encaixar a garrafa ali na bolachinha. Peguei aquela outra parte de cima da garrafa e vou utilizar ela para fazer o telhado do nosso coretinho. Então, retirei a parte de cima e depois vim tirando os pedacinhos de uma pinha, né? Conforme vocês estão vendo aí, porque ela vai ser as telhinhas do nosso telhadinho. Não jogue essa parte fora. Nós vamos aproveitar ela também. Colando os pedacinhos da pinha na garrafa pet com cola quente. Essa parte é importante que você passe a cola quente no pedacinho da pinha, né? E não na garrafa. Porque se você passar na garrafa, ele corre o risco de enrolar. Fui fazendo várias camadas, sempre alternando, né? É, começando no meio, entre os dois pedacinhos de pinha que eu já havia colocado. E fazendo a volta toda na garrafa, até cobrir todo esse gargalo da garrafa que nós havíamos cortado. Então, com bastante paciência, vá colando os pedacinhos aí. Demora um pouquinho, mas o efeito fica muito legal. Garanto que vai valer a pena. Fiz isso por todo o pedaço da garrafa, até chegar na boca. E ficou assim, ó. Agora, para dar um brilho, né? E uma sensação de madeira, realmente, eu vou passar um pouquinho de verniz em color por toda essa peça e deixar secar. Enquanto aquela peça secava, eu peguei uma tinta verde que eu tinha aqui em casa para tecido mesmo e fui pintando aquele pedacinho da pinha que havia restado. Então, fui passando por toda a pinha, encaixando o pincel ali, bem, para poder pintar todo esse restinho da pinha. E colei ela num pedacinho de papelão, para ela poder ficar em pé, né? Pintei também esse pedacinho de papelão de verde. Fica muito bonitinho e dá para fazer vários enfeites de Natal utilizando essa parte central da pinha, né? Enquanto tudo aquilo secava, eu vim com mais outro pedacinho de papelão de 20 centímetros de comprimento por 20 centímetros de largura. Arredondei os campos, né? E colei... Eu vou utilizar dois pedaços de papelão, né? Colei um no outro e estou passando a fita crepe para segurar. Porque o meu papelão era fino e ele vai ser a estrutura do nosso coreto. Então, é importante que ele seja um pouquinho mais grosso. Agora, para fazer a nossa neve, né? Porque não podia faltar, eu ralei um pedacinho de isopor. Vai depender, né? Do tamanho aí da sua base. Mas eu ralei uns três pedacinhos deste de isopor. E vou colar ele ali naquela base de papelão que nós havíamos feito. Para isso, eu passei cola branca, essas colas de escola mesmo. Passei a cola por toda a peça com o pincel. Fui espalhando bem. Eu passei bastante cola para ter certeza que não ia soltar os pedacinhos de isopor. E fui colando o isopor ali em cima daquela cola. Fui colocando o isopor ali em cima daquela cola. Reparem que eu não coloquei o isopor, a nossa neve, no centro. Porque ali vai ficar o coreto. Apesar de já ter a cola branca, eu ainda passei um pouquinho mais dessa cola para artesão no centro. Para garantir que o coreto não vai soltar, né? Que a nossa casinha não vai soltar. Agora, nós vamos fazer uma árvore de Natal. Que não pode faltar, né? Então, eu comecei cortando um pedacinho de papelão, que ele tem 5 centímetros marcando, né? Eu comecei marcando um pedacinho de papelão à medida de 5 centímetros por 20 centímetros de altura. Depois que você fizer esse quadrado, marque o centro dele na parte de cima. Será 2,5 e risque um triângulo. Então, a base desse triângulo vai ter 5 centímetros e a altura dele de 20 centímetros. Recortei com a tesoura, conforme vocês estão vendo no vídeo. Nós vamos precisar de 4 pedaços desses. Quais nós vamos unir com um pedaço de fita crepe. Então, eu fui unindo ali as partes, né? Com a fita crepe. Passei a fita crepe, uni uma parte na outra. E dobrei as pontinhas para garantir que não iam se soltar. Então, dobrei bem ali as pontinhas de baixo. E a ponta de baixo eu virei para cima. É importante deixar essas pontas para não soltar realmente. Depois que eu uni as 4 partes, é só dobrar, dando o sentido de fazer a copa de uma árvore, né? Esse, tipo essa pirâmide. Vou fechar essa pirâmide também com cola com fita crepe, então... Feito isso, eu cortei um pedacinho de papelão com 5 centímetros de comprimento por 5 centímetros de largura. E vou colar ele ali na parte de baixo da nossa árvore. Colei também com fita crepe. Agora, nós vamos precisar de um pedacinho de madeira para ser o fuste da nossa árvore. Eu tinha aqui esses pedacinhos de madeira, aproveitei para reaproveitá-los também. Vou colar num pedacinho de papelão só para dar suporte, né? E a árvore conseguir ficar em pé. Vou enrolar um pouquinho de festão, né? Um pedaço de festão na copa da árvore. Olha como que fica lindo, né? Essa árvore de Natal. Super fácil de fazer. E dependendo do tamanho da pirâmide, né? Do triângulo que você fizer, você faz árvores maiores, árvores menores. Como eu não me contentei, pintei o caule da nossa árvore de Natal com essa tinta marrom. Mas essa parte fica a critério, gente. Só porque eu queria dar um acabamento melhor ali na nossa árvore. E acho que deu um charme muito especial. Feito isso, voltei lá para o nosso coreto novamente. Passei cola quente e enrolei um festão ali na borda. Eu gosto muito desse festão porque ele dá a sensação de neve. Como a gente havia colocado isopor ali, né? Para ter realmente essa sensação de que havia neve no local. Achei que esse festão deu uma cara super legal para o nosso coreto de Natal. Coloquei a árvore de Natal ali também, né? Com cola quente. Nosso telhadinho já ficou seco. E olha que brilho lindo que ficou, né? Depois de passar o verniz. Colei uma estrela na ponta da árvore, né? Essa estrela eu fiz ela com tecido. Coloquei um pouquinho de festão ali na ponta. Dá a sensação de que também havia neve, né? Ali em cima. E vou colar aquela arvorezinha de Natal que nós fizemos com o restante da pinha dentro da casinha. E como não podia faltar, né? O nosso Papai Noel e os presentes, eu cortei um pedacinho de papelão com 6 cm de comprimento por 8 cm de largura. Ou vice-versa. E fiz nele quadradinhos de 2 cm por 2 cm. Conforme vocês estão vendo no vídeo. Feito isso, eu vou dobrar em todas as marcações. Para os quadradinhos do lado, eu vou fazer um pique, né? Fazer um cortezinho ali. Conforme vocês estão vendo no vídeo. E 3 quadradinhos desse, eu vou deixar eles menor. Porque vai ficar melhor na hora de fechar a caixinha. Fiz isso dos dois lados. Somente nas carreirinhas laterais. E em 3 quadradinhos. Feito isso, é só fechar a nossa caixinha conforme vocês estão vendo aí no vídeo. Fechei o meio dela, dobrei as viradinhas para dentro e também fechei. E fiz a mesma coisa do outro lado. Então, nós temos um presentinho. Agora, é só encapar o presentinho. Para encapar, eu cortei um pedacinho de papel de presente com 2,5 cm de largura por 9 cm de comprimento. Eu sempre corto um pedacinho maior, porque a caixinha nunca fica certinha, certinha, né? Então, se faltar... se ela ficar um pouquinho torta, depois é só retirar o excesso do papel de presente conforme vocês estão vendo. Fiz isso de um lado e também do outro. Super simples de fazer e os nossos presentinhos ficam super fofos. Não me contentei, cortei uma fitinha, né? De uns 0,5 cm de largura e enrolei ali no meio, dando a sensação de que realmente é um presentinho de Natal. Fiz várias caixinhas dessas, né? Com 2 cm, com 3 cm, aí fica a critério de vocês. E fui colocando, né? As caixinhas ali perto da árvore. Tanto da árvore dentro do coreto, como na árvore do lado de fora. E não podia faltar nenhum Papai Noel. Então, coloquei o Papai Noel em cima da caixinha e coloquei ali. Coloquei umas bolinhas de Natal, que eu havia aqui nos anos passados, nas bordas do suporte do coreto. Coloquei os presentes de Natal ali do lado de fora e fechei o nosso coreto. Gente, olha que ideia simples de fazer, mas que fica super bonitinha e que você pode decorar um cômodo aí na sua casa. Que você não tem muito espaço, né? Pra colocar a decoração de Natal. Mas você não quer deixar passar esse momento em branco. Então, é super fácil de fazer. Garanto que você tem a maior parte das coisas que eu utilizei aqui na sua casa. O festão, os enfeitinhos de Natal. É super fácil de encontrar. E essa foi a ideia de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. A ideia é simples, mas dá pra decorar um espaço pequeno da sua casa, né? Colocar em cima de um rack, colocar no escritório, colocar na sala, colocar até na cozinha, né? Então, basta usar a criatividade. Eu acabei utilizando um Papai Noel, né? Pra colocar dentro do meu coreto, porque eu não tenho um presépio aqui em casa. Mas se você tiver, faça esse coreto para o menino de Jesus. Garanto que vai ficar lindo também. Espero que vocês tenham gostado. Nos vemos no próximo vídeo, que também será sobre Natal. Então, ative as autorizações e nos vemos lá.